Eu não acredito que você teve coragem de fazer isso comigo. Marcela! Marcela, Marcela, me escuta! Sai da minha frente, cara! Espera, deixa eu falar! Some da minha frente! Deixa eu falar, por favor! Me solta! Marcela, eu sou louco por você! Louco por mim? Você tava me chifrando no dia da nossa festa de compromisso! A gente faz dois anos de namoro hoje! Eu posso explicar, meu amor! Não me chama de meu amor! Marcela, me perdoa, minha gata, desculpa! Não me chame de minha gata! Essa garota não significa nada pra mim! Pior! Muito pior! Só mostra que você não tá nem aí pra gente! Não fala isso, eu te adoro! Essa parada não é nada, rolou! Não tem a menor importância, ela deu em cima de mim! Ele foi vacilo meu, eu sei... Mas, Marcela, eu sou homem! Homem? Você é um moleque, Jaguar, é isso que você é? Marcela, vamos esquecer tudo isso, vamos esquecer! A nossa festa é agora e a gente... Festa, cara! Acabou festa, acabou namoro, acabou tudo! Esquece que eu existo! Marcela! Marcela! Você tá mais calma? Meus avós vão perder o apartamento! Pra mim também não foi fácil conseguir esse dinheiro! Eu tenho que fazer alguma coisa! Eu tenho que conseguir essa grana! Mas, pai, você não podia ter enxercado o minhocário! Com excesso de água, elas saem das caixas! E expostas ao sol, elas... Agora eu sei disso, né, Florinha? Mas você nunca leu nada sobre criação de minhocas? Claro que li, claro que li, 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 li o manual! Pulei os capítulos só! Quem sabe algum desses capítulos dizia, não é? Que as minhocas expostas ao sol, elas torram, né? Isso! Maltrata! Vai! Sim, você podia! Mas agora foi por pouco! Só faltou um tantinho assim, né? Agora a gente vai ter que desfazer a venda pela internet! Pior não é isso, filho! Pior é que a gente tá quebrado, sabe? Não sei por quanto tempo! Tem pior! Eu ainda não saldei o empréstimo que fiz pra comprar a primeira leva de minhocas! Meu nome vai ficar sujo! Vou perder o crédito! Estamos ferrados! Enterrados como minhocas! Não, pai! Não! Não vou deixar isso acontecer! Eu tenho como cobrir o prejuízo! Eu acho que a gente deveria ter esperado a Viva! A gente mora aqui no prédio! A Viva pode muito bem me sozinha! Eu sei! Claudinho! Claudinho! Eu já pedi pra minha assessora de imprensa! Manda foto e notinha pra tudo que é jornal, viu? Por e-mail, por correio! Eu vou fazer até gaivota com essas fotos! Pode exagerar a vontade, viu? Ela é de que dessa vez eu tô do teu lado, né? É que essa festa tem que bombar, né? Tem que bombar! Me desculpem todos, mas a festa acabou! Ah, Cris, o que é isso? Não vai ter mais compromisso nenhum! Meu namoro com o Jaguar acabou! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É uma catástrofe! É uma catástrofe! Senhoras, senhores, ladies, cavaleiros, aconteceu um pequeno imprevisto. Nós voltamos num segundinho, tá bom? É champanhe! Champanhe francesa pra todos, né? Com licença! Com licença! Com licença! Com licença, galera! Não! Não, não, não! De jeito nenhum! Não posso aceitar isso, não! Não quero! Tudo bem, pai! Eu recebi um bônus esse mês porque eu fui a melhor vendedora da loja! Ah, filha! Parabéns! Eu fico tão orgulhoso de você! Eu queria que você sentisse o mesmo orgulho de mim! Não vai, não, não, não! Eu não quero isso, não! Eu não vou aceitar! Pode ficar! Aguarda, gasta! Faz o que você quiser! Eu com o dinheiro guardado e minha família apertada? Não, pai! Esse dinheiro é nosso! Oh, filha! Obrigada! Tudo bem! O dinheiro não importa! Eu só não sei como vocês conseguem ver dessa maneira! Corta gás, corta luz, telefone... Volta e meia eu tenho que pedir dinheiro pra Tia Laide! E não é possível que só eu que me incomode com isso nessa casa! Cecília, não fala assim! O papai e a mamãe já estão bem chateados! Tudo bem, filha! Tudo bem! Eu também, Florinho! Quando eu era criança, eu adorava os grandes negócios do papai! Mas aí eu cresci e vi que tudo era sonho! Aí eu cresci mais e vi que não dá pra viver de sonho! E você, gente? Quando é que vocês vão crescer? Filha! Eu tô tentando! E eu juro pra você que eu não vou mais! Inventar nenhuma história, maluca! Tudo bem, pai! Tudo bem! Agora deixa pro meu quarto!